É, eu vim de Araraquara, no Sodaquim, interior de São Paulo, o pessoal considera a terra da laranja. Sabiam disso? É, a terra da laranja. O pessoal pergunta assim, nossa, lá é muita laranja mesmo? Você abre a torneira, sai suco de laranja, tem bolo de laranja servido na merenda, né? É, na verdade é, é assim mesmo, é uma coisa maluca. Mas lá é muito bom, tem o lado bom também, você vê nessa chuva, esse tempo, né? Você, eu não consigo lembrar, sinceramente, a última vez que eu peguei uma gripe. Que a vitamina C tá no ar, de tão laranja que é a cidade, uma coisa inacreditável. Você cai no chão, escorrega, lambe o asfalto, tem gosto de ser bion. Tô até melhor. Tudo lá é laranja, impressionante. Inclusive, a gente tá tentando mudar a capital federal, já pelo governo Bolsonaro, de tanto laranja, a gente mandar pra Araraquara. É bom quando as piadas engajadas funcionam, é um público que tá atento à política nacional.